Bararáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá o Michael Schumacher mais o gol de novo. Quase! Gente, é muita, é muita sacanagem, gente. O time do Rubinho tá ganhando, o Schumacher mais o gol estraga a festa do Rubinho. Outra vez? Outra vez isso, cara. É outra vez essa situação, a mesma situação que acontecia no automobilismo. Olha o Paulo Sousa, reclamou falta do Jean Alesi. Jean Alesi toma amarelo. Os dois ali tão discutindo ali, tão dizendo o que não fez. O Paulo Sousa tá até tranquilo. O Jean Alesi que ficou um pouco inconformado de tomar o cartão amarelo. Vamos lá, show do esporte no canal Gabriel Patacho. Eu, Jean Alesi, não concordo. Estamos pelo menos discutindo civilizadamente. Então, de forma civilizada, um falando com o outro. No futebol é difícil isso, né, gente? O Pandev vai lá. Ê, Pandev. Bola, Dulcite. Ê, meu irmão. Ê, meu irmão. Ê, meu amigo. Vamos lázinho. Passou, errou. Carvalho, não se conforma. Roberto Moreno, Junior César. Olha, o Jean Alesi tentou passar meio de calcanhar, de letra ali, por Schumacher. O Schumacher, por enquanto, vai repetindo o filme de vinte... de décadas. Schumacher estraga a festa do Rubinho. É um filme de décadas. Vamos lá. Olha a jogada. Olha o Junior Saratoma do Paulo Souza, Pandev. O Schumacher agora é centroavante. Fez questão de virar centroavante e já fez o gol de empate. O goleiro Adriano quase... O Chico Serra quase faz um gol contra. O goleiro Adriano pega. Ô, Chico Serra. Ô, Chico Serra, como diria o Milton Neves. Assim não dá. Vamos lá. Adriano faz a defesa. O goleiro Adriano que substitui o Valdemiro e substitui muito bem. Passamos de dezenove de jogo. Tá indo pra vinte. O glorioso... Peralta. Olha se o Peralta faz o gol do City. Mikael Schumacher empartou. Ironia do destino. O Schumacher vai estragando a festa do Rubinho. Vinte minutos no segundo tempo. É ironia do destino. Mikael Schumacher estraga a festa do Rubinho. Como foi na Ferrari durante muito tempo. Vamos lá. E antes, né? Quando o Schumacher era da Breton, o Rubinho era da Jordan. E depois o Rubinho foi pro Stuart e o Schumacher na Ferrari. Mas o Schumacher nos primeiros anos de Ferrari não foi bem. E o Globo... Caramba! E o... Rubinho, quando foi pra Ferrari, o Schumacher passou a ganhar tudo. Até 2004 e 2005. Fernando Alonso ganhou e parou. Acabou a parceria do Rubinho e Schumacher em 2005. Mas o Rubinho e o... Mikael Schumacher e o Rubinho Barrichello ajudaram a Ferrari a ganhar inúmeras corridas naquele período, né? Entre 2000 e 2005. Agora é um jogando contra o outro, né? E o que a gente tá vendo é o filme de décadas. Que o Schumacher faz o gol e estraga a festa do Rubinho. Aqui no torneio São Marcelino e Champaiate. Torneio Mario Marcondes. E o campeonato continua. Campeonato de grandes artistas do futebol. Ailton Cruz! Quase, hein? Quase, hein? Peralta chutou. Ailton Cruz defendeu. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. A gente tem que a bola sair break, hein? Mihailovic. Voltou Mihailovic. Tem vontade de confirmar quem saiu. Lá, olha o Afonso. Tem o Schumacher dando... Olha o Schumacher! Mikael Schumacher! Não foi bem! Carvajal! Paulo Souza! Paulo Souza! Ah, meu Deus do céu! Vamos pro break depois dessa! Nossa! Um beijo! Tchau. Tchau.